Bem-vindos a mais um vídeo do Riqueza em Dias, tá certo? E se você não me conhece, eu vou me apresentar. Estamos lançando aqui um quadro novo. Eu sou o André Janeiro Dias. Sim, sou irmão da Carol Dias e vou trazer aqui um quadro semanal pra você dentro do Riqueza em Dias. Assim a gente consegue trazer mais conteúdo gratuito pra você, com qualidade, e prometo representar aqui muito bem vocês que são seguidores do Riqueza em Dias, tá certo? Mas o tema de hoje é quanto rende três belíssimos fundos imobiliários que eu trouxe pra você, que aliás são os três fundos imobiliários com o maior número de cotistas, tá certo? Então fica até o final do vídeo que você vai gostar muito. E antes, eu já quero pedir pra você o seguinte. Deixa apertado aqui o botãozinho do curtir, porque a gente vai conseguir trazer mais conteúdo pra você. Agora serão quatro vídeos semanais. E se você não curtir o vídeo, a gente vai achar que você não gostou aqui do novo apresentador, e aí eu vou ficar muito triste, capaz de ser demitido pela Carol e vai me trazer grandes problemas. Aperta o botãozinho do curtir aqui, preparei um belíssimo roteiro, fiquei mais de duas horas preparando isso e estudando pra trazer pra você. Mas pode ter certeza que você vai gostar muito desse conteúdo, e toda semana teremos aí novos encontros, tá certo? Mas sem mais pedidos, vamos aqui começar com o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe pra você. E antes de falar qual é o primeiro fundo imobiliário, eu quero trazer pra você o conceito de liquidez. O que é liquidez? E aí eu vou te explicar, tá certo? Liquidez nada mais é do que a bela arte de nós trocarmos um ativo. Pode ser uma casa, pode ser uma cota de fundo imobiliário, pode ser uma ação por dinheiro. Então isso é liquidez. Quanto maior a liquidez, quando vocês ouvirem, quanto maior a liquidez, a liquidez é boa, significa o quê? Que é fácil trocar uma ação por dinheiro, ou um fundo imobiliário por dinheiro. Por que imóveis físicos têm baixa liquidez? Porque é difícil trocarmos uma casa, um imóvel, um apartamento, uma fazenda, por dinheiro. Não é simples a gente colocar uma casa pra vender e já bater alguém na sua porta e falar, tá aqui o dinheiro. Com fundo imobiliário e com ações, sim, sendo um bom fundo imobiliário, como eu trouxe aqui pra você, né? Você coloca pra vender aí na Bolsa de Valores e já troca seus papéis por dinheiro. Então isso significa ter uma boa liquidez. Mas agora vamos falar do primeiro fundo imobiliário que eu trouxe pra você. E o primeiro fundo imobiliário é o HGLG. Ele que já existe há 12 anos, foi constituído no ano de 2010. E o foco do HGLG é investir em belíssimos galpões logísticos que estão espalhados aí pelos principais estados de São Paulo. Mas eu sempre gosto de trazer informações em gráficos também, né? Vocês vão se acostumar com isso. Talvez você já me conheça, inclusive, que eu tenho um canal conhecido como Mestre da Riqueza. Vou deixar aqui embaixo também o link do meu canal pra você me conhecer e as minhas redes sociais, tá bom? E eu sempre gosto de mostrar aqui o gráfico pra gente analisar o que aconteceu nos últimos anos com o fundo imobiliário HGLG. Então olha lá, em 2018 e 2019, os fundos imobiliários foram muito procurados porque a economia brasileira vinha muito bem, obrigado. E na época a taxa de juros estava baixa porque a inflação estava controlada, né? E aí os fundos imobiliários foram muito procurados por aqueles investidores tradicionais da renda fixa que procuravam melhores retornos. E os fundos imobiliários pagam bons aluguéis isentos de imposto de renda. Então o que aconteceu em 2018 e 2019 com a alta procura? Os fundos, ó, subiram, subiram, subiram. Mas aí aconteceu um fato em 2020 que você deve se lembrar muito bem. Que é aquele famoso vírus. Eu não posso citar o nome dele aqui porque senão a gente pode ser punido pelo canal aqui do YouTube, tá certo? Mas fato é que todas as ações, fundos imobiliários desabaram ali em 2020 com o fechamento da economia. Mostra aqui bem pra gente no gráfico. Só que o HGLG é um fundo tão resiliente que aí ele voltou a subir com a retomada da economia. E hoje uma cota do HGLG está custando R$161,62. Mas aqui no topo do gráfico a gente vê, né, que ele chegou a R$160 também. Porém lá no ano de 2019 para 2020. Então nós estamos lateralizando 2021 e 2022 mostrando, né, que o preço do HGLG11 está ainda atrativo. Mas agora eu vou trazer pra você os principais indicadores do HGLG11. Liquidez diária do HGLG11. Lembra que eu já te expliquei o que é liquidez? A facilidade de trocar os papéis do fundo imobiliário por dinheiro. Então nós temos aqui 27.139 negociações. Que mostra o quê? Se você colocar a venda, a cota do HGLG11, com certeza vai ter alguém querendo comprar. Tá certo? Então você não vai ter dor de barriga quando você colocar aí suas cotas pra vender. Ou até mesmo você queira comprar, terá alguém querendo vender. Tá certo? Dividend Yield. O último foi de 2,01%. Só que foi pontual. Tá certo? A gente vai olhar o histórico de dividendos do HGLG11. Esse mês veio muito alto. Tá lembrando que Dividend Yield é o aluguel que você recebe em conta. É a distribuição dos lucros aqui que o HGLG, o gestor, recebeu e está distribuindo para os cotistas. Então se você tem uma cota aqui no valor de R$161,00, você receberia no mês 2% aí no último mês, isento de imposto de renda. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários, eles têm zero taxa pra imposto de renda quanto aos seus aluguéis. Tá bom? Então, patrimônio líquido do HGLG11 está em 3,5 bilhões de reais. Muito bom o patrimônio líquido. E nós temos aqui um P sobre VP de 1,08. O que que mostra o P sobre VP? É o preço sobre o valor patrimonial. Nos mostra o quê? Quanto nós estamos pagando efetivamente, né? Contra o que vale aí os imóveis do HGLG11. Abaixo de 1, mostra que nós estamos pagando mais barato. Aqui no caso, 1,08, mostra que nós estamos pagando já um pouquinho mais caro. Porém, o HGLG11, ele é um fundo imobiliário de muita qualidade. Ele é um dos queridinhos da Bolsa de Valores. Então, portanto, geralmente ele vai estar um pouco acima do seu preço patrimonial. E agora vamos dar uma olhada nos últimos 12 meses, como é que o HGLG11 veio remunerando aí os seus cotistas. Nos últimos 3 meses, o HGLG11 pagou 3,40%. Nos últimos 6 meses, 5,44%. E nos últimos 12 meses, 9,93%. E aí você talvez vai me perguntar, poxa mestre, poxa André, o que que acontece aqui? Porque eu tenho produtos de renda fixa que me pagam hoje 14, 15%. E aí está um grande erro aí do mercado, né? De jovens investidores. Não podemos comparar produtos de renda fixa com produtos de renda variável. Fundo imobiliário nada tem a ver com produtos de renda fixa. Te explico o porquê. Por exemplo, você contratou um CDB pré-fixado, você tem um vencimento para o resgate, 2, 3 anos. Então ele não é um gerador de renda, ele não te paga aluguéis. Os fundos imobiliários te pagam todo mês aluguel. Detalhe, fundo imobiliário te paga aluguel isento de imposto de renda, tá? CDB, IPCA+, produtos de renda fixa, geralmente eles têm ali cobrança de imposto de renda seguindo uma tabela regressiva, tá certo? Então não comparem renda fixa com fundo imobiliário. Quer fazer uma comparação inteligente? Você pode pegar, por exemplo, uma casa contra fundos imobiliários de tijolo. E aí eu já vou te explicar quais são os benefícios dos fundos imobiliários. Se você colocar uma cota do HGLG11 para vender hoje, você vende no mesmo dia. Se você colocar sua casa para vender, provavelmente você não venderá no mesmo dia, a não ser que você baixe muito o valor dela, tá certo? Para você comprar uma casa, você ou vai entrar num financiamento de longo prazo, pagando juros, ou você vai ter que esperar para juntar muito dinheiro para conseguir comprar sua casa à vista. Já nos fundos imobiliários, você pode comprar cotas aos poucos, tá certo? Então você tem uma liquidez melhor, você tem uma facilidade de entrada melhor. E também você tem uma diversificação de ativos. Por exemplo, o HGLG11, você pode comprar com uma cota vários imóveis, vários galpões logísticos, e aí você terá vários inquilinos. A chance de você ficar com seu aluguel zerado no mês é muito pequena. Então você tem muito mais segurança ali de receber o seu aluguel. Eu sempre gosto também de dar uma olhada se o gestor, se o fundo vem pagando de forma linear. Porque às vezes ele paga muito, depois paga pouco, depois paga nada, depois paga muito. Eu não gosto de fundo imobiliário que não tem uma consistência no seu pagamento. Vamos dar uma olhada no gráfico dos últimos anos, como é que vem pagando o HGLG11. Então olha lá, o fundo vem pagando ali muito próximo de 0,8%, 0,9%. E em alguns meses, pontualmente, ele dá um salto, né? Ele paga ali muito próximo de 2%, como foi o caso do último pagamento, por isso que eu te falei. Foi pontual esse último pagamento de 2%, tá? Mas em média ali, ele vem na casa de 0,9%, isento de imposto de renda. E vamos fazer uma comparação legal aqui? Eu trouxe pra você o quê? A comparação da poupança contra o HGLG11. Vamos simular R$ 50 mil. Se eu tivesse investido R$ 50 mil 12 meses atrás, quanto que eu teria na poupança e quanto que eu teria no HGLG11? Vamos lá. Bom, R$ 50 mil em jogo aqui. Na poupança você teria R$ 50.983. Já no HGLG11 você teria R$ 53.724, quase R$ 3 mil a mais se você tivesse investido no HGLG11. Só que aqui é só a questão da rentabilidade da cota. Lembra? Você pode ganhar com fundo imobiliário em dois lados. Valorização da cota e aluguéis mensais. Os aluguéis mensais somaram R$ 4.844. Então a diferença de você ter investido na poupança ou no HGLG11 deu de 278,83% de diferença. É muito significativa essa diferença. Então se você está na poupança, abre teu olho, vamos começar a procurar produtos melhores, tá certo? E vamos direto aqui olhar quantos ativos nós temos no HGLG11 e como ele está distribuído por seus estados. E o HGLG hoje ele tem 17 galpões logísticos distribuídos em 5 grandes estados brasileiros. Então está muito bem diversificado. Mais um dado que eu trouxe aqui para a gente olhar, tá certo? É a vacância. O que é a vacância de um fundo imobiliário? Imagina que hoje nós temos 10 ativos dentro de um fundo imobiliário. Um dele está desalugado. Então nós temos 90% de ocupação. É importante que a gente olhe esse dado porque às vezes é um fundo imobiliário que tem 10 ativos, mas 8 estão desalugados, mostrando que não é um fundo imobiliário de qualidade. Já o HGLG mostra aqui para nós que nós temos 93,1% alugado. Então quase todos os imóveis do HGLG11 estão alugados. E agora vamos lá, chegamos aos cálculos que você quer saber, por isso que você está aqui nesse vídeo. Vamos simular se eu tivesse investido aqui nos últimos 12 meses, quanto dinheiro teria rendido no HGLG11. E aí eu vou te explicar como eu fiz esse cálculo, tá certo? Bom, eu peguei aqui os últimos 12 meses, já mostrei para você, coloca na tela aqui de novo para você entender. Então teve 9,93% nos últimos 12 meses. Se repetir para os próximos 12 meses, você teria o seguinte cálculo. 9,93 dividido por 12 meses, nós temos uma média aqui de 0,83% isento de imposto de renda. Então vamos aos cálculos. R$ 1.000,00 vezes 0,83%, nós teríamos recebido R$ 8,30,00 por mês. R$ 100.000,00 vezes 0,83%, nós teríamos recebido R$ 830,00 por mês. E R$ 1.000.000,00 vezes 0,83%, teríamos recebido R$ 8.300,00 isento de imposto de renda já na conta corrente. Isso aqui com certeza já aposenta 95%, 98% dos brasileiros. E eu trouxe aqui um dado que talvez você não saiba, mas eu trouxe uma tabela aqui com os 10 maiores fundos imobiliários que nós temos hoje por número de cotistas, ou seja, os que são os mais queridinhos aí do índice de IFIX, que é o índice de benchmark dos fundos imobiliários. Vamos aos 10. Na primeira posição nós temos o MXRF11, na segunda posição vem o HGLG11, na terceira posição o BCFF11, na quarta posição nós temos o XPLG11 e na quinta posição o XPML11. Já na sexta posição nós temos aqui o IRDM11 e na sétima posição o KNRI11. Bom, na oitava posição chegamos com o VISC11 e na nona posição o HCTR11. E fechando os 10 melhores colocados o BTLG11. E se você já investe em fundos imobiliários, provavelmente um desses 10 você deve ter. E agora eu quero te fazer uma pergunta, eu que sou novato aqui nesse canal, coloca aqui embaixo pra mim qual fundo imobiliário que você investe hoje. Se você não investe, qual desses 10 você começaria investindo hoje? Comenta aqui embaixo, é muito importante que você comente, que você curta o vídeo, que pra nós aqui do canal é muito importante a sua participação. E o segundo fundo imobiliário que eu trouxe é o MXRF11. Ele que tem 10 anos de vida, foi constituído no ano de 2012. Ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido. Ele pode investir em mais de uma classe de ativos. Mas o MXRF11, ele é focado em papéis, tá certo? Ele investe nos famosos CRIs. E o que são os CRIs? São os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Imagine o seguinte cenário. Você tem aí uma construtora, tá certo? Quando você vai comprar um imóvel, muitas pessoas compram na planta. Ainda está no terreno. E aí o que a construtora faz? Ela precisa de dinheiro pra construir o prédio, tá certo? Por quê? A pessoa quando ela vai lá, brilha o olho, vai lá comprar no terreno, ela parcela em 30 anos esse dinheiro junto à construtora. Só que a construtora precisa comprar material pra levantar o prédio. Então ela emite Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são títulos de dívida que ela coloca no mercado pra eu, pra você, pros fundos imobiliários comprarem. Em troca disso, ela paga juros por isso. E o MXRF11 faz esse trabalho com muita qualidade. Ele identifica quais são os melhores CRIs e que estão pagando ali as melhores taxas do mercado. E agora vamos dar uma olhada rapidamente no gráfico do MXRF11 e o que aconteceu nos últimos anos. Então tá aqui, 2018, 2019, como quase todos os fundos imobiliários, subiu muito bem. Só que em 2020, com a crise daquele vírus, caiu bastante o mercado. Não só foi o MXRF11, como quase todos os papéis, ações, fundos imobiliários. Mas o MXRF11 voltou a subir, porque os fundos imobiliários de papel foram muito procurados, né? Os bons fundos imobiliários de papel. E agora eu vou trazer pra você os indicadores do MXRF11. Lembrando, você não sabe quais são esses indicadores que eu vou citar agora? Volta lá no primeiro fundo imobiliário, que eu expliquei todos os indicadores pra você. Então tá aqui, MXRF11. Hoje uma cota do fundo custa R$9,58. A liquidez diária é muito boa, R$447.468 negociações, dividend yield de 1,03%, temos um patrimônio líquido de R$2,3 bilhões, e nós temos aqui um P sobre VP de 0,94. Neste caso, o MXRF11 está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Isso significa que eu tô pagando 94% do que realmente este fundo vale. E agora vamos rapidamente olhar os dividendos pagos aí nos últimos 12 meses do MXRF11. Vamos lá, 3 meses, 3,34%. Nos últimos 6 meses o MXRF11 pagou 6,26%. E nos últimos 12 meses o fundo pagou 11,38%. Novamente, vamos dar uma olhada aqui se foi linear os pagamentos do MXRF11. Então olha lá, realmente ele tem um pouco mais de volatilidade nos pagamentos, mas em média ele vem entregando aqui cerca de 0,9%. Muito bem, obrigado MXRF11. E vamos lá, simulação. Poupança contra o MXRF11, R$50 mil em jogo. R$50 mil em jogo nós teríamos na poupança R$50.983 em 12 meses. Bom, já no MXRF11 nós teríamos R$58.044, quase R$8 mil a mais só na rentabilidade das cotas. Vamos pegar os aluguéis, R$5.591,10. Bom, a diferença ficou tão pequenininha, 718% em 12 meses, se você tivesse deixado seu dinheiro na poupança ou no MXRF11. Essa foi a diferença aí que você teria ao investir em um bom fundo imobiliário. E agora vamos lá, quanto dinheiro eu teria se eu tivesse investido R$1 mil no MXRF11 aí nos últimos 12 meses. Já te expliquei como eu fiz o cálculo, volta lá no primeiro fundo imobiliário. Vamos direto às contas aqui. R$1 mil vezes 0,95%, nós teríamos R$9,50 no mês. R$100 mil vezes 0,95%, R$950 por mês. R$1 milhão vezes 0,95%, R$9.500 por mês, isento de imposto de renda. E mais um ponto importante que eu trago para você aqui. Os fundos imobiliários são protegidos pela inflação. Por quê? Imagina o seguinte, fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, os imóveis físicos já têm a correção da inflação anualmente. Só que os aluguéis também são corrigidos geralmente pelo IGPM. Imagina que a Coca-Cola alugou aí um galpão logístico do HGLG. A Coca-Cola tem que pagar no final do período o reajuste do aluguel baseado na inflação. E mais um pedido que eu te faço, seguidores aqui do Riqueza em Dias, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ative as notificações, porque é muito importante. Tem tanto aplicativo que te manda notificação? Prometo que aqui, agora, com este vídeo adicional, você vai receber 4 notificações por semana. Então não vamos te perturbar muito, tá certo? Mas é importante que você esteja ciente das oportunidades que a gente traz aqui pra você, tá bom? E o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe pra você é o BCFF11. Ele quer um FOF. O que é um FOF, André? Um FOF é um fundo de fundo, tá certo? Nós temos um gestor que vai escolher outros fundos imobiliários para investir por você. Tá legal? Bom, o BCFF11 tem 13 anos de existência, foi constituído no ano de 2009. E o seu objetivo, como eu falei, é investir aí em outros fundos imobiliários. Porém, ele também faz investimentos em CRIs, em LCIs e em LHs. Vamos dar uma olhada no gráfico aí dos últimos anos, o que aconteceu com o BCFF11. Então, olha lá, 2018, 2019, não é segredo pra ninguém, né? Os fundos subiram muito. 2020 voltou a cair também, devido àquele vírus, fechamento da economia. Mas, ali, o fundo conseguiu dar uma respirada e voltou a cair novamente ali. E ainda vem encontrando ali dificuldades pra subir. Mas, hoje, o BCFF11 se encontra num preço abaixo do seu valor patrimonial. Vamos dar uma olhada nos indicadores do BCFF11. Então, hoje, pra você comprar uma cota do BCFF11, você teria que desembolsar R$64,17. E a sua liquidez diária, lembrando que, não sabe o que são esses indicadores, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu expliquei todos, tá? Liquidez diária do BCFF11, R$29.039 negociações. O seu dividend yield está em 0,85%, isento de imposto de renda. Patrimônio líquido está em R$2 bilhões. E o seu P sobre VP está em 0,82%, mostrando que o fundo está muito descontado. Nós estamos comprando aí o fundo por 82% do que realmente valem as suas cotas. E vamos diretamente aqui olhar aí os últimos meses. Como é que o BCFF11 vem remunerando os seus cotistas? Bom, nos últimos três meses o BCFF11 pagou 2,52%. Nos últimos seis meses, 5,05%. E nos últimos 12 meses, 9,60%. Vamos dar uma olhada se os pagamentos vêm em linha, ou se sobe muito, desce muito. Vamos lá. Olha aqui, praticamente é uma régua, né? Os pagamentos vêm sendo feitos ali de forma muito linear e consistente pelo BCFF11. Vamos ver se o BCFF11 ganhou da poupança? Porque aqui a gente não esconde nada, tá certo? R$50 mil no jogo. Bom, na poupança R$50.983. Já no BCFF11, R$40.757, né? O fundo imobiliário pode se valorizar, mas também pode se desvalorizar. Lá no gráfico eu mostrei pra vocês que o fundo caiu, não conseguiu se recuperar, tá bom? Bom, tivemos R$4.390,00 de aluguéis que ajudaram a dar uma recuperada. Mesmo assim, o fundo perdeu pra poupança aqui por 25,09%. E agora vamos às contas. Quanto rendeu o seu dinheiro se você tivesse deixado o seu dinheirinho parado no BCFF11? Vamos lá. R$1.000,00 em jogo. R$1.000,00 vezes 0,8% igual a R$8,00 por mês. R$100.000,00 vezes 0,80%, R$800,00 por mês. E R$1.000,00 vezes 0,80%, igual a R$8.000,00 por mês, isento de imposto de renda. Bom, e esses foram os três fundos imobiliários que eu trouxe pra você, né? Quanto rende R$1.000,00 nesses três fundos imobiliários, tá certo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês no primeiro episódio dessa série nova aqui no Riqueza em Dias. Um grande abraço pra vocês. E não esqueça de comentar qual fundo imobiliário que você já tem, comenta aqui embaixo, ou qual daqueles 10 você investiria. Um grande abraço e faça bons investimentos. Um grande abraço e faça bons investimentos.